Muitas pessoas não gostou do novo filme da Pequena Sereia, mas na minha opinião tem muitos pontos positivos, e um deles pra mim é o Sebastião, que na minha opinião, é muito melhor do que o da animação. Salve loucos por filmes, fui assistir o filme da Pequena Sereia no cinema, admito que não estava com as expectativas muito alta, mas digo que me surpreendi, achei o filme muito bonito, e o que adicionou de novo não interferiu na história original, mas uma das coisas que eu mais gostei, foi o novo Sebastião, na minha opinião é melhor que o original, o novo na minha opinião tem mais carisma, é mais engraçado, e se importa mais com Ariel, não é uma coisa que ele faz só porque é obrigado. E pra mim as melhores cenas do filme é com ele, a cena mesmo que ele tá cantando pra ajudar o príncipe a beijar Ariel é hilária e a música aqui no mar é show de bola, eu particularmente gostei muito e vocês também gostou, ou não? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários, valeu!